Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Force X Eu fui na esparada de treinamento Sabe quando você sobe o level dos negócios da sua fortaleza, do seu castelo E tipo, começa a aparecer um negócio lá de treinamento? Então eu fiz, eu fiz uns andares lá E eu consegui uma boa quantidade de Miflu e tal Aí eu dei uma roupada e consegui umas armas também Aí eu consegui essa arma muito maneira, eu achei ela muito 10 E também eu aprendi como fazer, como usar melhor os negócios de combo Aí, falei? Brincadeira, não, isso aí nem foi o combo pica Que agora eu tô com total consciência Aí eu giro aqui, seguro mais Aí a hora que eu quiser agora eu faço o negócio, o pica do pica Só que, não é ali o caminho agora, já que eu Liberei a passagem aqui embaixo? É isso mesmo Opa Ah, errei, perdi o time Mas tipo, é aquilo, agora eu tô batendo bem forte E eu bato mais rápido agora Que a velocidade dessa arma é maior E porra, eu acho Nem sei direito que desgraça de arma é essa, mas Ela em certos aspectos parece a arma do Kataguri De Gun Piece Porra, é uma arma maneira pra caralho Só que eu não tenho Moshi pra usar nela Ainda Eita É, eu tô começando a ficar com pouca chave, né Eagle Archer Eu acho que isso deve ser alguma habilidade pra Pra mim na Arqueira lá, né Acho que faz, tipo, muito sentido ser Porra, vem a galera, tipo, pulando pra cima de mim Eu falo, ah, tá tudo normal Porque eu tô enfrentando galera que é, tipo, meio bicho Aí chega o desgraça do cavalo também Que canto pra caralho Aí, porra, eu vou e bato nele Só que eu não dá pra bater nele Tipo, bater, bater Também a agressão a cavalo, eu acho que Tá na constituição que não pode Tá, liberou a passagem ali Ah, sério que eu vou ter que dar a volta inteira? Tudo bem, tudo bem Eita Então, me congelando Ah, tem isso Cara, eu não vejo a hora pra tirar esse malduto do meu grupo Botar a outra magra Porque, tipo, ele fica no meio do fuzure todo comigo, tá ligado? Porra, é muito ruim É, eu não sei se tem nada ali não E, porra Não dá pra girar a câmera pra você ver Bristol Fire 3 De Playstation 1 Você pode vir a câmera Mas, não O jogo de PS2 Cheio das tecnologias Não faz Opa, mais uma parada Frost Magic Legal Nada legal Não dá pra passar aqui Mas, deve ter um negócio pra puxar aqui embaixo Isso aí E, pra cá tem o que? Barreira, tudo bem Pô, caramba Tchaca, tchaca Pô, tô gostando bastante dessa arma Nossa senhora Opa Tô até conseguindo acertar na moral o povo Mas, tipo Se eu acerto muitas vezes Eu fico sem mana O combo completo Só posso fazer, tipo Três vezes E eu não botei nenhum ponto lá Em aumentar ou a inteligência Ou aumentar os negócios de Regeneração de mana Aí, aí dificulta mais ainda Tá Tchaca 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 aqui é só para facilitar quando eu quiser meter o pé por aquele caminho e aqui está com cara de rolar uma safadeza O que é isso? Dois? Dois wolverinos? Toma ai então Opa! Não ta de brincadeira O que é isso? Mas o maluco é imortal? Caraca, que doideira A doido ele não ta descendo O que é isso? O que é isso? Desceu? Quando que desceu? Quando que o outro morreu? Eu não vi nada disso acontecer Eu só tava vendo eu batendo Batendo a vida dele parada Meu irmão fudeu demais Mas... Isso ai! Vencemos! Uhul Agora sim que o bagulho vai ficar doido Eita! Porra! Salvei tem maior tempão Se eu morrer eu to na merda Credo! Ele faz muito combo Credo! Ele faz muito combo! Já matou a Healy Porra! Porra! Olha esse tecão que me deu outro Vai! 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 Cadê eu? Pode matar as maniças Vai! Como ver oando? Esquecerou a engenharia Ah! O que é isso? Que é isso? Que coisa chata! Opa! Opa! Nu! Opa! Porra, eu me movo, ele vai me seguindo com o ataque, tipo, tá certo ele fazer isso, mas porra, deixa muito difícil. Desfoca no cavalinho. Aí, com um bom pau. Quem é você agora, meu filho? Quem é você agora? Ai, meu Deus. Vai, 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 falta pouco. Aê! Ué, o que? Duga? O cara agora é... Sabia que ele era teu amigo, não. Vamos lá. Recuperar a sonidade do lobinho, que aparentemente o lobinho é amigo dele. Caraca, mas ele é brutal mesmo, rádio core. Ah, vou salvar, claro. Depois de tudo que aconteceu. Aê, capítulo 6. Uh! E aí, cachorro, o que você me diz? O que tem que fazer? Para de cutucar o cachorro com o negócio. Hum, exame... Ele... Caraca, ele tem... Tá, ele tá sob o efeito de controle mental. Então, é... Agora, eu vou... Voltar cá para cima. Vamos ver o que dá para... Eu estou com... É, exatamente 3, então só dá para fazer isso, né? Ah, não. Agora eu tenho um radar para dar upgrade também. É. Não sei o que o radar faz. Ah, ele ajuda a achar tesouro e pessoas raras. Então, eu vou, eu vou. Por que não? Agora eu espero juntar 3 para conseguir... Para conseguir subir o negócio de energia. Tá. Mas agora o que eu tenho que fazer? Eu acho que eu nem tenho mais muito, Porque eu gastei bastante coisa recentemente. Tá. Bem, eu acho... Que ela deve estar... Isso aqui é para pegar? Ah, não. É o sistema de barreira, isso aqui. Tá. É... Vou botar ela no meu grupo. É, ficar com certeza doendo meu grupo mesmo. E joga o... Guide Forge para lá. Ah, eu acho que a gente tem que... Encontrar com a... Cirila. Cirila. Sei lá. Esqueci o nome dela. Mas é algo próximo disso. Ah. Troquei com ela. E agora eu vejo uma coisa também. Uma coisa que eu nunca... Não tinha usado direito. Isso aqui é um banco. Então, é tipo... Na verdade, tem... Tem... Tem várias coisas. Primeiro que, tipo... Que eu... Que eu... Porra, eu vi. Eu estava cheio de... Disso aqui. No... O negócio lá do... Daquele cara... Do principal. Não sei. Toma o nome dele, né? Eu vou pegar essas paradas aqui. É... Para desvendar e ver qual é a parada. Mas... Não. Vou botar que é mais perto, né? Ver se eu consigo mexer um equipamento melhor para ela. Tá. Tudo que está com ela... Não... Agora já melhorei o equipamento dela. O resto... Não vale a pena para ela. Então, eu vou vender tudo que está aqui com ela. O que que ela falou? Nem... Nem... Nem pesquei direito o que foi, não. Mas, enfim. Tem esse maluquinho aqui. Que eu troco ideia com ele. Que eu tinha gastado um dinheiro antes. Só que eu não tinha entendido. Mas, tipo. Ele faz... Porque, pô. Quando as coisas estão no seu inventário. Vamos supor. Você tem... Treze do mesmo item. Você... É... Acaba que, tipo. Você vai... Sei lá. Se ele for tiver... Ah... Vamos supor. Você tem treze do mesmo item. Aí você vai olhar no cimentário. Tem ele... Duas vezes. Aí tem ele três vezes. Ele uma vez. Tipo. Ocupando vários lotes diferentes. Gente, quando você fala com esse cara. Ele vai, tipo. Transformando em pacotes de nove itens. Pra ocupar menos espaço no cimentário. E, tipo. Agora eu tô com dez mil motos. Então vai ficar tudo muito mais tranquilo na minha vida. Eu tava com três. Tava passando sufoco. Que, meu Deus do céu. Mas. Enfim. Eu tenho que gastar a míssil dela. Não, também. Não, ué. Eu lembro que eu tinha... Acabou que eu na real nem achei o telatransporte que eu tinha que ter. Porém, pra mim eu super tinha ele. O que que tá vendo? Daqui eu preciso proceder ao sudeste. Sudeste? Por aí. Ah, ô. Aquele bicho não tá mais por aqui, né? O bichão grandão. Glória a Deus. Não. Isso aqui, é. Deve ser pra cá. Eu acho que é o único caminho que tem. Porque, olha só. Eu tenho esse telatransporte aqui. Por que eu não podia vir pra cá? Bem, na real, vou fazer o seguinte. Vou finalizar o episódio por aqui. No próximo episódio, vou tá fazendo a nossa arena. E depois, tá fazendo outras coisas, seguindo a missão. Então, até o próximo episódio. É nóis! E aí, o próximo episódio. Obrigado.